Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você clarear panos de prato, toalhas de mesa. Gente, tem alguns panos aqui nessa bacia, acho que tem mais ou menos aqui uns seis panos de prato, alguns estão bem amarelados, outros manchados também, pode ser até que não apareça direito aí no vídeo, né? Tem pessoas que comentam às vezes, nossa, mas esse pano de prato não tá tão sujo assim, mas está, é que não dá para aparecer no vídeo. Então, eu vou fazer aqui uma misturinha, gente, muito boa para desencardir e também tirar aquelas manchas amareladas, que algumas vezes são manchas, né, de roupas que ficam guardadas por muito tempo. Vai que você tem uma toalha aí, que você quer usar no Natal, no Ano Novo, e aí de repente você foi pegar a toalha e tá cheio de mancha amarelada. Então, essa dica também serve para tirar essas manchas. E o melhor de tudo é que nós não vamos estar usando aqui nenhum tipo de água sanitária. Então, é uma dica muito boa e muito facinha de fazer também. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos usar aqui quatro produtos que você tem aí na sua casa. E vamos começar com um saquinho. Eu peguei um saquinho aqui, pode ser um saquinho de supermercado. Gente, eu vou utilizar o saquinho porque não tem uma área de serviço com sol. Se você tiver uma área de serviço que bate bastante sol, não precisa do saquinho, tá? Porque aí você vai fazer a misturinha e vai colocar para coarar, que a gente fala, né? Para tomar sol o dia todo. Então, você faz de manhã e deixa o dia todo no sol. Então, aqui, para quem não tiver a área de serviço com sol, mora em apartamento, você vai estar utilizando, então, um saquinho, tá? Então, peguei aqui o saquinho, nós vamos fazer aqui uma misturinha. Só que, primeiro, eu vou colocar nossos panos de prato encardido, né, pessoal? Amarelado. Coloquei aqui o pano de prato. Agora sim, eu vou estar preparando aqui a misturinha. Vou começar colocando, gente, olha, bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa, bem cheias, porque, né, tem uma quantidade aqui grande de pano. Duas colheres bem cheias de bicarbonato, depois eu vou deixar aí a descrição direitinho. Duas colheres de sopa, bem cheias também de açúcar. Isso mesmo, tá, gente? Açúcar é maravilhoso para tirar a cor amarelada aí das peças. Combinando, né, com outro produto aqui que eu vou mostrar para vocês qual é. Essa combinação é infalível para deixar suas roupas aí bem branquinhas. Água oxigenada, volume 40, que é a mais forte, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente, mais ou menos, porque, como eu falei, é uma quantidade grande de pano, tá? Então, eu vou medir aqui nesse copo. 75 ml de água oxigenada cremosa, volume 40. Você pode usar a 20, a 30, mas se o seu pano estiver muito encadido, muito amarelado, vai ser mais difícil de sair, tá? Então, tem que ser essa que é mais forte. Agora, eu vou aproveitar aqui o mesmo copo e vou colocar o último produto, que é o álcool. Então, nós vamos colocar aqui álcool. Vou medir aqui nesse copo também, ó. Vamos colocar aqui, ó, 100 ml do álcool. E agora, gente, para finalizar, eu vou colocar aqui água quente. Água bem quente para acelerar aqui o processo, né, de branqueamento, tá? Então, água bem quente. Pronto. Agora, sim, vamos deixar de molho, como eu falei. Se você puder deixar no sol, você deixa. Senão, você vai colocar aqui esse saquinho, que eu vou estar amarrando. E aí, gente, o ideal é você deixar de um dia para o outro. Se você fizer dessa forma, agora, se você colocar para aquarar, você deixa o dia todo aí no sol, tá? Então, eu, como não tenho sol, vou ter que deixar aqui pelo menos umas quatro horas por aí, tá? Mas o ideal, sempre de um dia para o outro. E aí, depois, vamos ver aqui como que ficaram os nossos panos. Olha, gente, deixei os panos de prato de um dia para o outro. Agora, eu vou mostrar para vocês. Estou tirando aqui da sacola, do saco, né, para vocês verem como essa misturinha é maravilhosa, gente. Olha, inclusive, você nem... Alguns panos aqui, talvez, você nem precise estar esfregando. Já sai, olha, limpinho mesmo, dependendo aí da situação dos seus panos, olha. Já sai limpo, pessoal. Se você quiser, claro, né, você pode colocar aí na sua máquina de lavar, no tanquinho, só para finalizar aqui a lavagem dos panos. Olha, essa misturinha é maravilhosa. Eu já tenho várias dicas aí no canal para você lavar pano de prato. Inclusive, eu tenho uma playlist, mas de todas as misturinhas, eu acho que essa daqui é a melhor. Olha que maravilha. Os panos de prato, eu sempre falo, são bem antigos. Faz muito tempo que eu não compro pano de prato, para vocês verem que eles não estão rasgados, né, porque dependendo aí do tipo de material que você usa, né, produto, vai rasgando, né, com o tempo. Mas olha só, fica bem clarinho mesmo. Então, testem aí essa misturinha, depois voltem para comentar. Você pode, inclusive, estar usando essa misturinha também em toalhas, fronhas, lençóis, que vai ficar tudo bem branquinho mesmo. Então, espero vocês tenham gostado aí das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica!